Agora, assim, existe uma participação muito pequena no Brasil das gestoras. Como é que você sabe? Porque eu estou vendo as atas, né? Os estrangeiros voltam em peso, muito mais que o Brasil. Pessoa física, zero. Não, mas minha ação não faz diferença. Olha, assim, faz diferença, né? Se você tiver mil pessoas que participam, seu nome vai ser publicado, mostra que a tua empresa tem tido interesse dos investidores realmente de participar de alguma forma. É muito fácil, né? O boletim de volta à distância, hoje não precisa reconhecer firma, não precisa ir em cartório. Antigamente, precisava de toda essa burocracia. Eu ia no cartório, reconhecer firma. Hoje não precisa mais nada disso aqui. Então, é muito fácil você participar das assembleias, mas, infelizmente, pessoas físicas pouquíssimas participam, né? A gente pega a procuração, a gente pega a relação dos acionistas, né? Que as empresas são obrigadas a fornecer. E a gente vai atrás dos principais, tenta pegar o apoio. Às vezes, não é assim, não é a quantidade de ações. A gente quer a quantidade de CPFs, mostrando, olha, tem muita gente participando, né? Então, presta atenção nas pessoas físicas, que elas são importantes também, né? Não é só o institucional, não é o fundo, né? Que é importante. A gente quer ter várias páginas, né? Das atas com muitas pessoas que constam os nomes e não só meia dúzia de investidores, que é o que acontece no Brasil. E aí tem 100 estrangeiros, né? Tem meia dúzia de local, né? Seis fundos e aí você tem 200, 100 estrangeiros, né? Os ETFs, os fundos de pensão. Você vê, assim, participação estrangeira muito forte, investidores locais muito fracos. Até tivemos um caso, Mali, que a gente pediu apoio a um banco, né? O banco tinha uma posição numa ação, tá? E ele falou assim, ah, não posso votar porque, assim, ele, meu cliente, eu estaria conflitado. Mas conflitado por quê? Assim, qual o conflito, né? Você como investidor e como banqueiro, né? Qual o conflito? Você vai agir como acionista pelo melhor da empresa, né? Você não vai prejudicar a empresa. Você vai estar agindo... Ah, não, mas eu não... Aí, vamos lá para o nosso conselho, o conselho vetou. Então, infelizmente, né? Existem esses conflitos. Às vezes, a própria gestora de um grande banco, uma grande instituição, não participa por causa desse problema, dessa, digamos, eventual conflito. E eu pergunto, mas não tem Chinese Wall, né? Uma gestora, ela é 100% independente do banco comercial, do banco de vencimento, né? Então, a gestora não tem nenhum conflito porque ela é independente, né? E o banco não tem que saber o que ela está a fazer. A gestora, ela age para os seus vencedores, não para o banco, né? Apesar de fazer parte da mesma conglomerada, né? Mas a gestora, os recursos são das pessoas que investem na gestora, não são acionistas do banco, né? Mas a gente não aprendeu esse conceito, né? Então, assim, o Brasil está engatinhando no conceito de governança, tá? Especialmente quando você tem assembleias, conselhos, e realmente a participação é muito pequena não só das pessoas físicas, mas das próprias gestoras.